É, Cuca, boa noite, eu queria que você analisasse esse empate aqui, sem gols, o Atlético a gente viu mais poste de bola, teve mais chances, como que você avalia esse empate em relação a um adversário, um confronto direto na briga para a Libertadores? Boa noite, a gente avalia como um mau resultado pelo jogo que fez, teve controle do jogo absoluto no campo de ataque, não foi um jogo de muitas finalizações, mas nós tivemos as melhores, sem sombra de dúvidas, não cedemos o contra-ataque ao adversário, tivemos a posse de bola, tivemos o controle do jogo e mais uma vez não conseguimos fazer o gol, que é o principal no futebol, mas o time jogou bem, como vem jogando sempre, melhor que o adversário quase sempre, mas não está sendo contundente, a diferença é essa, ano passado a gente jogou um jogo aqui, não fomos tão superiores igual hoje e vencemos, eu me lembro de uma ocasião, um gol do Hulk, um gol do Diego Costa, e um jogo antes também não fomos tão superiores e ganhamos com um gol do Zarate e um gol do Alonso, 2x0, e não tivemos o controle do jogo que tivemos hoje, então nós não estamos sendo decisivos, estamos tendo o controle do jogo, pouquíssimos sustos atrás a gente teve, eu acho que um, e não é um adversário que ganhou 80% dos jogos aqui em casa no segundo turno, perdeu para o Botafogo e ganhou os outros 5, então a gente fica contente pelo desempenho e frustrado pelo resultado, porque pelo que jogou era um jogo para ter ganho. Boa noite, Cuca, eu queria que você falasse sobre as mudanças que você fez no time, né, a entrada do Jair, a entrada do Ademir, do Rubens, e também se o time do Fortaleza Postura te surpreendeu, porque a gente imagina que você colocando o Ademir, você queria buscar um contra-ataque e você teve mais o controle do jogo. Sim, eu esperava uma pressão maior do Fortaleza, né, mas não aconteceu porque nós não deixamos, porque nós tomamos conta do jogo, tivemos mais de 500 passes trocados, né, e aí você vai desgastando o adversário, nós não demos a eles as oportunidades de contra-ataque, então a gente entrou com um time bastante competitivo no primeiro tempo, para hoje nesses 30 graus aqui úmidos e diferentes, a gente ganhar no segundo, né, e tivemos as oportunidades maiores no segundo tempo para vencer com o Ademir, com o Pavon, com o Keno, de novo, uma infinidade de escanteios e a gente não está tirando proveito dessa bola, e eu acho que a estratégia foi utilizada, bem utilizada, bem executada por eles, à exceção de não ter feito o gol, que é o ponto principal. Cuca, boa noite. Uma oscilação natural ali de resultados foi uma marca sua também nas outras passagens pelo Atlético, né, Aconteceu também lá em 2011, aconteceu também no ano passado, a desse ano, na sua opinião, está demorando um pouco mais para terminar essa oscilação inicial, e se sim, você já identificou por quê? Não, em 2011 não teve oscilação, sim, nem no ano passado, né, nós tivemos um padrão de jogo, e depois que você adquiriu aquele plano, você tocou, e muito bem, né, esse ano sim, é difícil explicar, porque todo jogo eu tenho que vir aqui explicar que você foi melhor com 70% de posse de bola aqui, um jogo difícil, um campo cheio, um time super motivado, você ter 70% de posse de bola, 11 escanteios, enfim, números, são eles, é o gaio X do jogo, você tem o controle total do jogo, mas não teve o resultado, e a gente não está sendo efetivo, essa que é a grande realidade, né, mas em termos de jogo, como eu falei antes, já viemos aqui outras vezes, jogamos menos do que hoje e vencemos, infelizmente hoje não deu. Cuca, queria que você falasse sobre o Jair, né, que acabou perdendo espaço no time, a gente buscou informações, a gente estava treinando bem, e hoje fez um jogo também, naquele nível Jair que o torcedor costuma ver, é aquela história que talvez o banco pode ser bom, em alguma parte, para algum jogador? Ele passou um momento difícil, né, no momento em que ele teve uma queda, técnica, física, é natural isso, do ser humano, mas ele está treinando bem, cara, é um cara de minha confiança, o Otávio entrou bem, dá uma consistência defensiva, mas o Jair dá jogo também, ele propôs muito bem, na minha opinião, eu acho que um dos melhores, se não o melhor em campo hoje, né, e volta com confiança, isso é bom, ele e o Alan, que jogaram ano passado com o Zaratio, que está em baixa, que a gente tem que descobrir, né, do Zaratio ainda faltando cinco jogos, o porquê dessa baixa, se é ainda esse desconforto que ele tem, essa fibrose, são coisas que no dia a dia você vai sentindo, né, o Rubens entrou, competiu bem, depois entrou o Keno com a qualidade dele, nós ficamos ainda mais fortalecidos, uma pena não ter vencido mais uma vez. O Cuca, nos outros jogos, você sempre falou da questão da confiança dos jogadores, né, e está chegando numa reta final do campeonato e a necessidade da vitória é cada vez maior, você está conseguindo enxergar no grupo que você está conseguindo recobrar, os jogadores estão conseguindo recobrar essa confiança? Sim, eles estão melhorando, é nítido, né, é um time organizado, um time que tem o controle do jogo, faltam cinco rodadas, três delas em casa, Juventude, Botafogo e Cuiabá, mais dois jogos fora, São Paulo e Corinthians, a briga está dura, a gente está a três pontos do Atlético, a um ponto do São Paulo, a três do Fortaleza, Botafogo chegando, então nós temos que, quinta-feira, buscar essa vitória com organização, com equilíbrio, encontrar a melhor formação para a gente vencer quinta-feira e poder jogar na terça lá em São Paulo contra mais um adversário direto, né, São Paulo joga agora com o Atlético Goianiense e o campeonato fica interessante aí no meio da tabela também, né, lá em cima. Está quase que definido a favor do Palmeiras, vem a luta aí forte pela Libertadores e lá embaixo também, em cada jogo, é uma decisão como vai ser para o Juventude também contra a gente quinta-feira lá em casa. Cuki, em toda reta final de temporada, o torcedor começa a fazer perguntas sobre o ano seguinte, é natural, dessa vez ainda mais porque é um ano que vai ter a inauguração do estádio, do Atlético. A diretoria já manifestou o desejo de continuar com o seu trabalho para o ano que vem, eu sei que você ainda não falou publicamente sobre a sua decisão, mas a diretoria já disse também que já houve conversas com você em relação ao planejamento do próximo ano, questão de elenco, etc. O que você pode dizer para o torcedor nesse momento, de tranquilizar esse torcedor e se você acha que é necessário algum tipo de reformulação de elenco, mesmo que alguma fatia para o ano que vem? Sim, eu estou planejando o galo para o ano que vem, porque é meu trabalho, mesmo que eu não fique, é meu trabalho e eu estou fazendo isso diariamente, junto com o Rodrigo Caetano, junto com a comissão técnica, o pessoal lá do Serviço de Inteligência, o Marcio Sergente, esse é meu trabalho e eu vou fazer o melhor, mas o momento hoje, o trabalho que a gente tem é classificar o time para libertadores, esse é o trabalho número um. E depois a gente vê o que vai acontecer, a gente tem muitas indefinições ainda, o Atlético vai virar SAF, vai ter a condição do investimento, vai ter que vender alguns jogadores para compor esse ano, tem muitas coisas que vocês não sabem, que elas ocorrem internamente e a gente tem que respeitar o tempo para poder definir tudo isso aí. Cuca, boa noite, Pedro Pinheiro da Band. Boa noite. Voltando a falar um pouco da partida de hoje, só que das arquibancadas do Fortaleza. Antes da bola iniciar, antes da bola rolar, na verdade, teve uma grande festa comemorando os 104 anos do clube. Eu queria saber de você se essa festa do Tricolor lhe impressionou com 43 mil torcedores nas arquibancadas. Segunda-feira à noite, né? Pô, legal demais mesmo, você vê um Fortaleza num primeiro turno aí que todos já apontavam como um condenado à segunda divisão e uma recuperação fantástica como foi feita. Eu, quando vier a votação para o treinador, eu já tenho o meu voto, que é do Vosh Voda, por tudo que ele fez, com a condição dele que não é a mesma de muitas equipes. Então, o trabalho que ele está fazendo é maravilhoso e, lógico, que não é só ele. Aí cabe à diretoria, ao presidente. A gente viu faixa levantando de presidente. Geralmente, os presidentes são os mais cobrados, né? E, quando é elogiado e levantado assim, a faixa é legal. E a gente tem que aplaudir mesmo isso aí. E, dentro de toda essa dificuldade aí, nós conseguimos manter o controle do jogo e, infelizmente, não vencemos. Cuca, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da lesão do Hulk e a ausência dele nessa reta final, pela grande representatividade que ele tem para o seu esquema e para o grupo. Como pesa isso nessa reta final para o Atlético não ter o Hulk? Sim, ele é o definidor número um, né? Eu estava vendo algumas coisas de vocês aí e ele é praticamente o responsável em 30% dos gols que a gente faz. Então, é inquestionável que ele faça falta, né? A gente tentou controlar aquela lesão na panturrilha dele, tirando ele de jogos, por partes, né? Fazendo a recuperação dele em alguns treinamentos, poupando. E, infelizmente, não foi o suficiente. Num treino, um pouquinho antes do penúltimo jogo, ele acabou sentindo... Porque a panturrilha, para qualquer coisa você sente, né? Não é um músculo de um adutor ou de um posterior. Ali, para tudo, você utiliza, né? E, quando você tem uma lesão aí, por menor que seja, o risco dela abrir se torna grande. E, infelizmente, foi o que ocorreu com ele. Nós estamos buscando as alternativas com Kardec, com Sacha. Hoje, não deu para pôr o Vargas, né? Porque nós tivemos que queimar uma substituição com a saída do Jamerson. Senão, era outro que a gente teria utilizado também. Pavon, que entrou, entrou bem. E isso aí nos dá um otimismo aí para a gente acabar bem o ano. Esse pessoal está recuperando aí o bom futebol. Ok, obrigado. Boa noite. Valeu.